Olha o meu cachorro, velho! Isso aqui você não tem, velho! Eu não sei o que é que para agora, é que eu quero meu pano! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Benito das Coleções trazendo mais um vídeo. E hoje, vou levar vocês comigo para uma feira muito legal que tem aqui na minha cidade. É a famosa Feira da Barganha, onde eu encontro muitas moedas que eu trago nos vídeos para vocês. Hoje é domingo, 9h09 da manhã, e vamos lá! E hoje, vou levar vocês comigo para uma feira muito legal que tem aqui na minha cidade. Pessoal, chegamos na feira, e conforme eu for achando alguma coisa interessante para vocês, eu vou mostrando. A feira é muito grande, não dá para mostrar tudo. Beleza? É bom! . . . Então não é recusado Vizinho feminino a partir de 9,90 Vestido por aqui a partir de 19,90 Pra você que quer comprar Um presente já de ano 9 E formatura E aqui vamos usar o seu IPI pra você Temos também moda grande Tamanho G G1 a G3 Se você tem dificuldade de comprar moda grande Aqui na banca da rua Que é promoção fechamento de loja Temos a opção Tamanho G1 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 Nenhum G1 Passa aqui que você vê que vai ter o Nenhum G1 Composição Antes de agirado e dingen Ress 내가 Sobre É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.